E Mindelo fantasiou-se na noite desta terça-feira para receber o Carnaval de Verão. Cinco grupos oficiais do Carnaval mendelense vestiram-se a rigor e com os tambores afinados e muito samba no pé ofereceram aos milhares de espectadores um Carnaval fora de época e que valeu a pena. A hora marcada deu-se início ao desfile do Carnaval de Verão de São Vicente com os cinco grupos oficiais do Carnaval mendelense. Os grupos foram organizados no desfile, seguindo a ordem de sorteio realizado pela organização. Monte Sossego esteve à frente do bloco e trouxe para o Sambodre de Mindelo um dos seus maiores casos alegóricos e um pouco daquilo que foi o desfile de fevereiro. Seguiu-se o Cruzeiros do Norte a dar um cheiro do impacto na sociedade cabo-verdiana das misérias humanas. Escola de Samba Tropical, num ano que ainda comemora os 30 anos, apresentou um pouco de homenagem que fez a César Evra e Chonsagrot foi um dos temas do desfile. Floras do Mindelo, dentro do bloco, apresentou um pouco das brincadeiras da outrora. No alinhamento do bloco de verão, vindos do Oriente, continuou a travessia no Atlântico da África mítica com orixás Oxalá e Exu, o mítico da África que terminou com os mandingas. Um dos grandes momentos da Sapucaí foi inspirado no pessoal daqui, nos mandingas, que foi a comissão de frente da Tuiuti. E para a gente foi um prazer muito grande, é sempre um prazer estar aqui. Todo ano a gente está procurando trazer alguma coisa diferente. Esse ano a gente procurou trazer arte plumária para poder melhorar as fantasias, dar uma fantasia mais bacana, com um arranjo de penas, essa coisa toda, com um arranjo de fazão. E ano que vem a gente está pretendendo trazer uma parada para melhorar os carros alegóricos, para que a gente possa ter carros alegóricos mais deslumbrantes, maiores e mais fascinantes aqui no Carnaval. Dudenobra fez uma composição especial para o Carnaval de Verão, com algumas palavras na língua capo-verdiana. A Liga dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente quer ter os emigrantes cabo-verdianos a marcar as férias para Fevereiro e Março do próximo ano, por isso do cheirinho do desfile com o Carnaval de Verão. É simplesmente para mostrar aos imigrantes lá fora que esteja a oportunidade. Também para Fevereiro ou Março, no tempo de Carnaval, que é para não mostrar-lhes, dás-lhe um cheirinho para a CNPJ para explorar bem de férias na altura. Mas também, que os workshops que não têm feito, nas parcerias que não têm feito, mas a empresa de Dudu Nop, também é uma forma de praticar. Quer dizer, depois de umas aulas é bom mesmo praticar num Carnaval de Verão. Foram exatamente duas horas de desfile do Carnaval de Verão de São Vicente que este ano teve algumas fantasias próprias e com direito a casal de mestre-sala e porta-bandeira. Obrigado.